O homem foi encontrado por pessoas que caminhavam no Parque Cascavel. A polícia e a Guarda Civil Metropolitana foram chamadas. Uma área ao redor do lago foi isolada e os bombeiros acionados para fazer a retirada do corpo que estava perto da margem. O homem estava sem documentos, mas foi identificado por um policial militar que conhecia ele. Luan Júnior da Silva Borges tinha 29 anos. Foi internado no Hospital Vassilichuk há cinco dias e fugiu na tarde de quarta-feira. A família de Luan é da cidade de Professor Jamil, no interior do estado. Os parentes não conseguiram chegar aqui ao parque antes do corpo ser levado para o IML. Segundo a polícia, o jovem tinha esquizofrenia e já havia sido internado várias vezes em diversas clínicas psiquiátricas aqui de Goiânia. A perícia não encontrou sinais de agressão ou fraturas no corpo. Pelo que a perícia passou, trata-se de um possível afogamento. Mas ainda o IML, direitinho, que vai ficar sabendo. A polícia vai investigar como Luan foi parar dentro do lago. A polícia vai investigar como Luan foi para o IML.